Eu convido você hoje de todo o coração, amigo, a parar de se enganar e a estabelecer uma relação direta de coração, você e Jesus, pela obediência, pela permanência na palavra. Para isso você vai ter que se deixar lavar pelo Evangelho. E aí você vai dar muito fruto, sem ele desista, pode ser o que você quiser ser, o religioso mais fanático do mundo, você não irá a lugar nenhum, só vai secar existencialmente numa busca que não se realiza pela presunção do indivíduo de pensar que ele pode dar fruto do Espírito, que ele pode se apresentar a Deus com suas justiças próprias, com a sua dignidade pessoal, com as suas morais, com os seus costumes, com os seus usos, tudo falar-se. Sem mim, nada podeis fazer. Continue ouvindo essa música, esse louvor ao Senhor. Ó Jesus, ilumino, para que todos entendam, para que o engano que faz tanta gente se chamar cristã sem conhecer Jesus, para que esse engano que faz tanta gente se esforçar pelo cristianismo sem conhecer a graça de Cristo, que esse engano que faz a gente pensar que temos o poder de separar joio do trigo no tempo presente, sem enxergarmos-nos a nós mesmos, que esse engano que pensa que tu chancelas uma religião e quem sabe toleras uma segunda e abominas as outras. É mentira do diabo. Por favor, por favor, que o Evangelho se plante em nós e que nós permitamos que permaneçamos em ti, para que tu permaneças em nós. Do contrário, perdidos estamos nas presunções dos nossos poderes morais, espirituais, justicistas, legalistas, soberbos, perdidos e secos já estamos. E vamos cair em estado de extinção e morte. Ajuda-nos a perceber, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar.